Já pararam o que é? Eu suporto. Não vou ler. O shampoo de vocês é de laranja? Que porra. Boa noite. Cheguei na live. Oi, tchucas. O que que tá acontecendo? Vocês são muito simpáticas. Tem vaga pra irmão? Não. É irmão? É. Preciso ouvir uma parada na França também. Quero a de azul. Oh, Letícia, te querem. Vocês, Angelina. São gatas. Obrigada. Passa a roupa do óculos na cabeça. Parabéns, até. Que, enfim, uma live sem muito padrão de beleza. Mas admiro sua simpatia. Nossa, obrigada. Obrigada. Obrigada, hein? Na cara dura. É, chamamos de feio. Tem uns, gente. Três coroas lindas. Bem coroas. Tem muito invejosos aqui na tua live. Eu tenho 45. Eu tenho uns 70 anos. 45 não é. A Letícia tem 52. Moço, eu não tô ouvindo direito. Eu teria como... É, lindas. Fala só, arroba, lê. Lê ponto o vim. A Letícia e a sua minha. A gente sabe que é verdade. Podem fazer em breve análise geopolítica da Rússia na Ucrânia, óbvio. Podem fazer uma breve análise geopolítica. Gente, a gente... Eu e a Helena, a gente sabe de tudo. Quem é de azul? Lê ponto o vim. Lê ponto o vim, gente. É de azul. Lê ponto o vim. Olha o Marco, tá na live. Essa Letícia é um carisma. Parabéns, parabéns. É um quê? Não fica falando o nome da Letícia pra esses homens, Malu. Não fala o nome. Óculos. Aí tá dia. Tá. Tá. Gente, não. É porque assim... A gente tá na Austrália. Deixa eu mostrar o estilo. Ai, deixa eu mostrar o estilo que fica quando você sai de noite. A gente tá na Austrália, por isso. Fica muito sol. A gente tá no fó do mundo. Aí tá muito sol aqui. Aí a gente tá no... Rafael, Rafael, Rafael. Você não tava no avião? Percival José, o Rafa. Rafa? Você não tava no avião? O que é Rafa? Gente, olha aí. Meu namorado chegou. É o Percival José. Dá oi, namorada Helena. A de trás parece com a Angelina Jolie. Você, Letícia. Obrigada. Vocês todas são muito lindas. Maravilhosas para mim. Wagner, boa. Boa noite. Para vocês também. Quer curtida? Sim. Tô na escala. Ah, pode crer, pode crer. Aí tá muito quente, tá? Olá, buenas noches. Seu namorado é bem bom. Não tem voo direto pro Brasil. Verdade. Paulinho. Rafa, chega logo. Curtam bananas com aveia? Não. Vocês estão de onde? Eu já falei, gente. Eu sou de Paris. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que é isso? 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 O que é isso?